Música O silêncio pra mim é uma forma diferente de ver a realidade. O silêncio significa uma forma de arte, uma forma de cultura. Uma parte de uma personalidade que você tem. O movimento steampunk nada mais é do que uma manifestação cultural muito diversa, que surgiu por parte dos fãs, inicialmente nos Estados Unidos, depois um pouquinho ali na Inglaterra, onde os fãs começaram a se caracterizar como os personagens dos livros e das obras de RPG que eles gostavam. O movimento steampunk é um movimento retrofuturista, que ele parte de tecnologias antigas para criar um futuro novo. Então a partir de uma tecnologia a vapor, ele cria como se fosse uma nova realidade. Primeiro é o vapor, por isso que é steampunk. O vapor como tecnologia principal de uma determinada época. Se bem que às vezes mistura com a eletricidade, que também é contemporânea, o motor é explosão. Por conta dessa característica de mudar, esse impacto social, justamente é daí que vem o punk. O steampunk, como uma vez eu brinquei, ele é como se fosse uma nostalgia, um vapor marginal. Cada um pode ser cada um. No grupo não tem aquele que importa mais. Todo mundo importa, todo mundo faz acontecer e é isso que a gente faz quando a gente se reúne. Geralmente a nossa capitã, a Andy, ela sempre traz uma frase reflexiva para a gente. O movimento steampunk surgiu na década de 80 com a literatura de Júlio Verne. Ele começou a tomar rumos em diferenças artísticas, que foi tanto o cinema quanto a moda, quanto a arquitetura, também acabou influenciando bastante. O steampunk tem como base a época vitoriana por questão da Revolução Industrial, da segunda parte da Revolução Industrial, que aconteceu principalmente na ilha da Grebertenha mesmo. Mas o steampunk acaba sendo tão procurado por pessoas que gostam de historicidade, que o pessoal acaba fugindo um pouco das épocas também. Então eles acabam trazendo isso ou para o século XX, ou até mesmo para o século XIX, para a época do Rococó, do Maria Antunieta, e acabam incrementando os elementos de steampunk, tanto a tabela de cor, quanto os pequenos pagans já definidos, em outras épocas para adaptar, até mesmo por questão de gosto pessoal. A gente acha muito mágico esse negócio de misturar o vapor com o futuro, fazer essas junções, digamos, impossíveis. É muito fantástico. É um universo fantástico. A maioria do pessoal que faz parte desse meio, você pode ter certeza que eles têm um personagem de inspiração. O meu personagem se chama Pollyon, é uma especialista em venenos, que fazia parte de uma corporação onde ela era, digamos assim, escravizada, porque ela tinha muitos palentos químicos, então ela era usada para o mal, para produzir venenos e coisas ruins. E até que ela é resgatada pelo pessoal aí, o pessoal do bem. O meu personagem foi surgindo junto com a minha vida. Eu cheguei, eu recebi esse nome logo quando eu cheguei no grupo de Lady Camafel, porque as pessoas não lembravam o meu nome e algum motivo as pessoas achavam que eu tinha a cara de camafel, e começaram a me chamar assim. É difícil aderir ao estilo steampunk 24 horas por dia, porque mesmo que você não seja, você não tenha um personagem que você queira viver essa realidade, ela não condiz exatamente com tudo que a gente tem hoje em dia. Meu personagem se chama Eladon, o mago do grupo. Eu sempre gostei desse personagem de mago, eu sempre gostei de videogame também, sempre jogava com mago, então eu falei, ah, escolhe o personagem. Eu pensei em escolher, vou pegar esse, o mago, né? E o meu personagem, a maior característica dele é que ele é bem extrovertido, né? Às vezes ele começa bem tímido, mas depois quando ele se solta, aí todo mundo pede para ele calar a boca. O meu personagem, basicamente, é o Gregory Lidl, ele é inspirado num garoto do começo da Revolução Industrial, né? E, tecnicamente, no nosso grupo, ele é baseado no ponto escrito por Endiarádia. Então, todo mundo que acaba adentrando na nossa tripulação, eles sempre vão ter um contexto, uma história, né, por trás, que na verdade faz parte desse livro. Eu, propriamente, não interpreto um personagem, embora eu devesse fazer porque eu sou escritor, né? Mas, o que eu faço é o cavalheiro do século XIX. Eu gosto de produzir bastante roupa feminina, porque ela nos dá uma liberdade muito grande de criar. Então, eu posso acabar tendo mil e uma ideias para fazer um espartilho, para confeccionar a parte externa de um espartilho. Ao mesmo tempo, eu posso pirar numa ideia para fazer um chapéu, né? Usando elementos como pena de pavão, que também, pelas cores, chama bastante atenção. E, até mesmo, acabar meio que brincando um pouco nos formatos das saias. Ou seja, eu posso manter a crinolina, que é a armação de época, só que eu posso erguer essas saias deixando a armação exposta. Então, isso acaba nos dando uma liberdade muito grande de criar. O que a gente faz com mais frequência no chimpank, em termos de reuniões, eventos, são piqueniques, né? A gente costuma reunir com o pessoal, não apenas o pessoal de chimpank, mas o que é simpatizante, porque os eventos são abertos a qualquer pessoa, para quem quer conhecer. E a gente gosta de preparar um visual legal, para estar divulgando o que é o movimento. A gente contraterniza, a gente come, a gente faz brincadeiras, gincanas. Mas, é muito familiar, assim. É muito saudável e agradável. Eu produzo os convites dos eventos, dos piqueniques e workshops também. Que, por exemplo, cada ano começou agora a XimCon, que é o evento de chimpank nacional, que acontece lá na Paranapiacaba, que é também conhecida como a cidade de chimpank, né? Lá o mais puxado para Maria Fumaça, tem as ferramentas lá. E eu sempre busco pegar aqueles elementos, como engrenagens, aquelas senhoras com aqueles coverpets, espartilho, e para aderir junto ao convite, pedir para já, para dar uma ideia inicial do evento. Então, a gente realiza alguns workshops no grupo, com esse intuito de introduzir as pessoas que não têm as roupas ou os acessórios, a estilizar e a customizar as coisas delas mesmas. Então, por exemplo, a gente faz algo mais voltado para... Para os goggles, por exemplo, que são os mais gerais. Ensina as pessoas como que... Qual é o material que elas devem usar para pintar, para colocar, onde a gente consegue encontrar as engrenagens para colocar, para fazer a parte mais decorativa. Ou as roupas, às vezes, juntando peças de roupa, você faz uma coisa diferente. Então, nos workshops a gente costuma trabalhar com isso. Cada um leva um pouco das suas coisas que quer trabalhar, e a gente desenvolve um plano para as pessoas aprenderem dentro disso. Os meus primeiros inscritos começaram quando eu era adolescente ainda, que eu curtia o Sherlock Holmes, que fazia histórias... Pegava os personagens e davam a roupagem humorística em cima. Infelizmente, eu perdi todo esse material. Já tentei achar na casa da minha mãe, não achei mais nada. Mas eram histórias com viés humorístico muito bom. Pelo menos eu achava. Então, eu nunca deixei de escrever. Eu sempre continuei escrevendo. Apesar de eu ir para a área de exatas, eu comecei a trabalhar escrevendo. Eu era redator técnico numa revista de eletrônica. Esse foi o primeiro ponto que Stephen Pan, que está nesse livro aqui, chama A Máquina de Guerra. E ele trata de uma máquina que foi construída pelos ingleses para atacar o Paraguai. O Conselho Stephen Pan surgiu da seguinte ideia. Como eu organizei o primeiro evento Stephen Pan com um grupo de amigos, o objetivo nada mais é do que reunir amigos e se divertir. Para se tornar membro do Conselho Stephen Pan, basta simplesmente participar de um evento ou outro ou mesmo contribuir de alguma forma, dar a sua opinião. Tem gente que foi em um evento na vida e mesmo assim contribuiu bastante no Conselho Stephen Pan, seja escrevendo alguma coisa ou dando opinião mesmo no próprio funcionamento do Conselho Stephen Pan. Quando sai na rua vestido de algum evento que seja, por exemplo, a gente faz um evento perto da Paulista e sai na Paulista, as pessoas olham assim com uma cara de Meu Deus, o que é isso? Mas é bem interessante, porque a maioria das pessoas vem perguntar o que é. O que chama a atenção quando você se envolve no Stephen Pan é o visual. É uma coisa que no Stephen Pan você ouve muito pouco falar, porém quando você conhece, você se dá conta de que ele está em todos os lugares e as pessoas nunca perceberam. A maioria das pessoas que nos veem dessa maneira na rua, eles acham curioso, né? Porque querendo ou não, fogem um pouco da realidade do cotidiano. Então, muitas vezes eles nos olham sempre, viram com os rostos, sabe? A expressão facial é interessante observar. Então, tem vários tipos de pensamentos, né? Porque tem gente que a gente já passou no parque e as pessoas achavam super legais, principalmente as criancinhas que vinham tirar fotos com a gente, a gente achava legal. Mas são as pessoas que elas acham que é um pouco estranho, né? Mas também a gente não julga, porque não é algo comum, né? Que você se vê por aí. Quando eu saio para os eventos, às vezes eu vou direto vestido com a roupa que eu vou usar no evento, para não ter que carregar, né? E as pessoas na rua acham estranho, né? Algumas olham esquisito, né? Outras fazem piada. Tem gente que acha legal, vem perguntar o que é. Tem várias reações, né? Mas a maioria, assim, ou finge que não vê, ou acha estranho, não é mesmo? Não tem uma... É pouco comum você ver alguém vestido desse jeito. No primeiro evento que eu participei, ou seja, aquele em 2008, há muito tempo atrás, um grupo de clowns se aproximou da gente, isso já foi algo bastante inusitado. Muitas pessoas idosas, elas elogiam, né? As velhinhas lembram, ah, meu pai se vestia assim, meu avô se vestia dessa forma. E isso é uma coisa bastante gratificante. Porém, claro, não só o steampunk, como qualquer um, mesmo sem caracterização, há julgamento. Esse é o papel do steampunk. É questionar a relação do homem com a máquina, o desenvolvimento da sociedade, da cultura em si, baseado nesse choque com a tecnologia. O steampunk, pra mim, ele é isso. É como se fosse uma segunda vida, pra mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL